A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, ressaltou os sinais de progresso social que se registram na comuna do Mangai, na província do Moxico, dois anos após a reposição da administração local do Estado. Após permanecer isolada durante 45 anos sem a presença da administração local do Estado, a comuna do Mangai começou a beneficiar as primeiras infraestruturas sociais com a implementação do Plano Integrado de Intervenção do Município. É esse trabalho que o governo do MPLA, dirigido pelo presidente João Lourenço, vai continuar a fazer. Nós queremos melhorar as condições de vida do povo de Moangai e já começamos a melhorar. Na ocasião, Luísa Damião incentivou a população a participar ativamente no processo de desenvolvimento do país por via da produção agrícola para a diversificação da economia nacional. Nós sabemos que aqui em Moangai existem homens e mulheres trabalhadoras que gostam de cultivar a terra. Às vezes o que faltam são alguns meios agrícolas e nós trouxemos hoje alguns meios que vamos deixar aqui para a população porque sabemos que vocês querem trabalhar. Vice-presidente do MPLA ressalta os sinais de progresso social que se registra na comuna de Mangai e na província de Moxico, dois anos após a reposição da administração local do Estado.